Hoje, 14 de setembro, segunda-feira, Festa da Exaltação da Santa Cruz. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. A Festa da Exaltação da Santa Cruz faz memória de um acontecimento, da dedicação da Basílica do Santo Sepulcro, construído por Santa Helena. A Santa Helena foi aquela que construiu essa Basílica e também foi acreditada a ela a descoberta da verdadeira cruz, a descoberta do local do túmulo de Jesus, a descoberta também do local onde Jesus foi crucificado. Tudo isso nós devemos à Santa Helena. E esta festa faz memória desse grande acontecimento, da dedicação dessa Basílica. E esta festa também tem uma ligação especial com a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela acontece exatamente 40 dias antes. A Festa da Transfiguração, 40 dias antes da Festa da Exaltação da Santa Cruz. Como vários momentos da história da salvação e da liturgia, é sempre marcado por 40. 40 anos no deserto, o povo, 40 dias de jejum de Jesus, a Páscoa de Cristo e a Ascensão de Cristo, 40 dias. Então, esses 40 dias é um número sagrado que liga a Festa da Transfiguração à Festa da Cruz. O que nós podemos ver de uma forma muito interessante, porque Jesus transfigurou a cruz. O que é transfigurar? É mudar a figura. O que era a cruz antes de Nosso Senhor Jesus Cristo? Maldição, punição, derrota, fracasso. Tudo o que era de ruim estava ligado à cruz. Ao Jesus morrer na cruz, Ele transfigurou a cruz. E transformou, a lugar de ser um lugar de maldição, se tornou local de bênção. Lugar de ser a perdição, a nossa salvação. Por isso que nós, na igreja, nós exaltamos a Santa Cruz, que agora, antes sinal de maldição, agora transfigurado em sinal de salvação e de bênção. E neste dia, o salmo é o salmo 77, 78, do qual nós vamos ler a primeira estrofe. Escuta, meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas e os mistérios do passado lembrarei. Abrirei a minha boca em parábolas e os mistérios do passado lembrarei. A liturgia é justamente contar em parábolas os mistérios do passado. E quando nós fazemos isso, nós somos mergulhados no grande mistério de Deus. Então devemos, nesta festa da exaltação de Santa Cruz, fazer memória. Fazer memória de Jesus na cruz, sendo exaltado. Fazer memória da grande basílica do Santo Sepulcro, que celebra a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos memória disso, o nosso coração se enche de gratidão. Se enche de uma força nova. As nossas trevas se transformam em luz. E também fazemos memória desta ligação, da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma Santa Cruz. Não é só a Santa Cruz, mas a exaltação da Santa Cruz. Que nesse dia de hoje, você possa, de uma forma toda especial, também transfigurar a cruz da sua vida. Com certeza a sua vida tem cruzes de dores, de sofrimento, de desafios. Coisas que você precisa se doar e dar à vida. Que talvez até hoje, você olhe como um peso. Como uma dificuldade. Como um fardo a carregar. Que na festa da exaltação da Santa Cruz, você aprenda a exaltar as cruzes da sua vida. Transfigure hoje a cruz da sua vida em exaltação. Fazendo memória do grande acontencimento da cruz de Cristo, como a vitória sobre o pecado, a morte e o demônio. E assim concluímos, cheios de confiança e fé, mais uma vez rezando a primeira estrofe do Salmo 77, 78. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Amém.